Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Pessoal, chega de ganhar 10 dólares, 5 dólares, 20 dólares de airdrop, galera. Tá na hora de vocês ganhar 500, 1000, 2000 até 3000 dólares de airdrop, né? Mas pra isso você tem que saber os bons projetos. Vou te passar os três maiores projetos que eu estou farmando hoje. Muito simples, tá? Mas eu quero que você entenda um pouco mais, tá? Galera, os projetos que eu vou farmar agora, a partir de agora, né? Os que eu estou farmando, vou deixar os três links abaixo aí pra vocês, né? Eu só farmo projetos que estão em quê? Binance Labs no projeto. Mas o que tem a ver isso aí? Simplesmente todo projeto que Binance Labs coloca, no mínimo 500% de alta, né? Então o que significa? Se a Binance entrou com 1 milhão em qualquer projeto, é pra botar no mínimo 5, 6 milhões de lucro. E se Binance tem lucro, todo mundo que está fazendo o projeto vai ganhar muito. Por quê? Porque a Binance tem que fazer o negócio explodir. Mas o que tem a ver? Simplesmente, eu vou pegar aqui a terceira página aqui, pra vocês verem os projetos. Será que são projetos? Será que é o meu álbum? O que é que tem a ver? Aqui a gente já está vendo. A RKM, a Pendling, a lista de Dow, né? A CRV, só projeto gigantesco. Então a Binds, onde colocou a mão, é gigantesco. 25 milhões em 1,17, né? De investimento. Outlayer. E aí, galera, o que você me fala? Pessoal, onde tem Binance, vocês sabem que é resultado. A X-Stereo. Vamos ver mais pra frente, se tem mais alguns projetos grandes, gigantescos. Que projeto gigantesco que lançou. E aí, vocês já sabem que é resultado gigantesco, né? A Tab, que vai dar um airdrop gigantesco, 36 milhões de dólares, tá? Que a Binance entrou. Então, pra vocês verem o poder de fazer bons airdrop, né? É o que eu falo pra vocês. A Ambit, ó. Vamos pegar mais alguns? Galera, é o que eu falo. O conhecimento é liberta, né? Então, vamos buscar mais alguns. Pra vocês verem só projetos. Ó, a Aptos. O maior airdrop que eu vi de gente ganhando 50, 100 mil reais foi a Aptos, né? Não sei se vocês recordam. A Sui, a Ide. Então, aí, ó. Só projeto gigantesco. Beleza. Agora, vamos pro que interessa. Vamos mostrar os projetos. Ó, a PancakeSwap. Quem fez o lançamento foi a Binance Labs, né? Então, pra vocês verem aí o que é projeto gigantesco. Mas, vamos agora pro que interessa aí. O primeiro projeto é a Blue. É a Blue. Por que a Blue? A maior X-Ending que vai ter no Telegram, né? Mais de 30 redes aí que vai ser negociada. Olha aqui, galera. Imagina o poder dessa moeda. E essa moeda está na hypada muito grande. Olha um X-Ending dentro do Telegram que vocês vão ver, né? Então, essa é a número 1 que eu estou farmando hoje, tá? Olha aí pra vocês verem, né? Ó. Olha o tanto de negociação que vai ter. Beleza. A Blue é a número 1. Ok. E a número 2? É a... Nada mais, nada menos. A Seed Kick, né? Então, por quê? Ah, vamos lá mostrar pra vocês, né? Um dos motivos que eu estou farmando, que é o que vocês queriam entender. É o que eu falo, pessoal. Isso é um airdrop aí pra você. R$ 1.500, sim. Marata, quase R$ 2.800, tá? Então, olha aqui, Binance Labs, qual é os três projetos mais top aqui. Por que eu peguei esses aqui? Porque esses aqui são do Telegram, né? Os outros não é do Telegram, então é ruim, difícil pra você estar farmando. Os outros têm que fazer transações, gastar esses aqui, não. Olha aqui. A Blue é o terceiro projeto deles aqui e a Seed Kick, né? Então, está aqui no projeto, só pra vocês verem o poder, aonde essa moeda vai chegar. Então, vocês já sabem. A Blue, no mínimo, eu quero ganhar no mil, mil a 5 mil dólares nesse projeto. Por quê? Porque eu estou pagando o preço. Depois eu vou estar mostrando pra vocês. Então, os dois primeiros projetos é a Blue e a Seed Kick, né? Que é esse aqui, ó. Olha o site que eles têm. Eles têm até site, galera. Todos os projetos que vocês estão farmando, nem site tem, né? Então, tá aí, ó. Negócio de game, né, pessoal? Eles querem ter uma rede social aí de game, então, imagine onde esse projeto pode estar chegando, né? A equipe deles, só pessoas famosas que jogam game no mundo inteiro, né? Então, pra você ver, esse é o projeto Seed Kick, né? Que a Binance Labs está por trás. Então, esses são os dois primeiros projetos, tá? Mas, e a Blue? A Blue também? Então, tá aqui. A Blue também, ó. Quem está farmando investidores, Binance Labs, né? Então, quando Binance Labs está no projeto, vocês podem farmar, que vocês vão ter um grande resultado, né? Olha o incubador aí, quem é Binance Labs. E como vocês já sabem também, né? Quem é o fundador? O fundador trabalhou na Binance, foi um ex-executivo, né? Então, pra você ver que o cara entende. Então, a Blue, esses são os dois primeiros. E o terceiro? O terceiro projeto é esse da Kucoin, né, galera? A Kucoin aí lançou esse projeto muito top. Olha o que você tem que fazer. É só ficar clicando na tela aqui, ou indicação, tá? Muito simples pra estar farmando. Por que eu falo que esse aqui é muito bom, galera? Simplesmente porque a Kucoin já inovou. Se você clicar aqui, galera, tem uma exchange dentro do Telegram. Olha aqui, eu vou clicar. Olha aqui, pessoal. Tudo, tudo aqui eu faço compra, eu faço trader. Olha aí, de tudo, ó. Pessoal, é surreal. Então, esse da Kucoin pode ser que vai pagar muito, hein? Então, pra você ver aí, ó. Tantas novidades. Olha aí, todas as moedas estão dentro do Telegram. A Kucoin já lançou. Então, essa aqui, X-Kucoin. A Kucoin é uma das maiores corretoras do mundo, né? Então, esse é o terceiro ador que eu estou farmando. O que você tem que fazer? É só clicar e ganhar moeda ou indicar, tá? Somente indicar. Por quê? Porque aqui eles falam, né? Aqui você tem que conectar a sua wallet, você ganha 50 mil tokens. Está conectado. Porém, eu estou gravando pelo computador e aqui não mostra, né? Mas já está conectado. Então, é muito simples. E aqui você pode ver outros benefícios, tá? Esses aqui dos bichinhos. Então, você vai ganhando, ó. Indicação aqui, eles mesmos falam pra você. Olha aqui, pessoal. Se você indicar um amigo, você ganha 10 mil tokens, né? Então, isso é muito bacana. Se, pra quem é Telegram, é normal. E pra quem é prêmio, ganha 50 mil tokens, né? Então, pra você ver. O que é o prêmio? É o Instagram pago, né? É o Telegram pago, quer dizer. Beleza? Então, é muito, muito bacana, pessoal. Não perca tempo. Esse Telegram, esse airdrop aí é novo. Chegou agora e vai bombar, beleza? E a Blue, mostra a Blue também como funciona pelo Telegram aí. Como que é o jogo. Esse aqui é da KuCoin, é só você clicar aqui e ir farmando moeda. Muito simples, né? Então, beleza. Agora eu vou mostrar a Blue pra vocês. E esse aqui é o airdrop número 1 que eu estou farmando hoje pelo Telegram, que é a Blue, né? Um X-Engine que a Binance está por trás. Então, o que você tem que fazer? Simplesmente jogar jogo, né? Pra você ver, ó. Agora, eu ganhei mais 7 jogos. Por quê? Eu não tenho isso aqui pra jogar. Eu vejo gente nos grupos aí falando que está com 200, 300 ticket de jogo. A média de ticket você faz 150, 200 pontos. Então, imagine aí, pessoal. Tem gente que está com 200 mil pontos e está deixando de jogar e fica reclamando, né? Fica reclamando. E como funciona a Blue? Muito simples. Você só tem que jogar o ticket aqui, ó. Pegar essas coisinhas verdes. Pelo computador ele já é chato pra pegar, né? Pelo celular eu faço média de 200, 180 pontos aí, tá? Você não pode pegar a bomba, tá? A bomba você perde pontos. Você tem que pegar um azulzinho quando ele aparece. Esse aqui, ó. Aí ele congela um pouco pra você pegar, ó. O azulzinho. A bomba não pode pegar aqui, você perde pontos, tá? Então, esse é muito simples, ó. Muito simples mesmo, tá, galera? Ó, o azulzinho de novo, ó. Só que pelo computador é horrível jogar, né? Que é pelo mouse. Olha aí. Você não pega nada. Aqui eu acho que não pega nem 100. Pelo celular mede 100, 120, 130. Beleza? Então, isso aí é muito simples. E esse Adobe vai pagar muito, né, galera? Você vai pagar muito. E aqui você tem que... O Zerny, o Ernie aqui, você vai pegar o quê, pessoal? Você vai fazer o quê? Você vai fazer as tarefas. Todas as tarefas que vai liberando, você vai ganhando ponto. Olha isso aqui. Olha o meu. Não tem nenhum pra fazer. Eu faço tudo, né, galera? Eu faço tudo. Por quê? Porque eu estou levando a sério. É um airdrop aí que tá chegando no final de ano. Você pode colocar um bom dinheiro no bolso, né? Aí aquele que fica no grupo, reclamando, não vai fazer resultado. Pegando aquelas moedinhas que não tem futuro nenhum, só perdendo tempo. Qual delas? Hamster Combate, né? Muita gente ganhou 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares e perdeu um tempo danado, né, galera? Então, o que eu falo? Pega projetos consolidados, projetos grandes por trás. Que projetos? O quê? Binance Labs. Mostrei pra vocês aqui no início. Binance Labs, os projetos que lançou e tudo foi sucesso, né? Por quê? Porque Binance tem que ter lucro. Se ela investe 1, tem que voltar 5. Olha aqui, ó. A média é de 5,78 ROE dela, né? Então, se investir 1 milhão, tem que gastar 5 milhões. E pra voltar, tem que pagar um bom airdrop e ela tem que viralizar, né? Então, é isso aí, beleza? Vou deixar os 3 links dos projetos que eu estou farmando. O 1 é a Bloom, igual eu mostrei pra vocês, né? É a Exend, vai ser no Telegram, essa vai bombar, ó. Não tem data ainda pro lançamento. A 2 é a Seedkick, né? E a 3 é o airdrop aí também da KuCoin, né? Da corretora, beleza? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Os 3 links vai estar logo abaixo aí e não perca tempo. Valeu! E aí E aí E aí E aí Tchau.